Alô amigos do canal Arquivos 1000, tudo bem com vocês? Mais um vídeo neste canal, como vocês gostam sempre tem comercial, é comercial de brinquedo dessa vez, é o comercial da Escolinha da Moda, um brinquedo ali para meninas que permitia que elas criassem ali modelos mediante o brinquedo, usando o brinquedo. Vocês vão poder conferir como é que funcionava a Escolinha da Moda, fabricada pela Estrela. Esse comercial é de primeiro, a gravação na verdade, de 1º de novembro de 1987 e foi exibido em um dos intervalos do programa Domingo no Parque da TVS, o SBT. Roda aí! A Estrela está lançando a Escolinha da Moda, um kit com milhares de combinações para você criar lindos modelos. Modelito Cristina, modelito Balinha, modelito Marieta. Gostei dessa saia, dessa blusa e com essa estampa. Modelito Mamãe! Escolinha da Moda da Estrela, a brincadeira que não tem fim.